A Comissão de Educação debateu nesta quarta a necessidade de recomposição salarial dos profissionais da educação da rede pública estadual. Segundo o presidente da comissão, deputado Flávio Serafini, as perdas salariais acumuladas nos últimos sete anos chegam a 43%. O secretário estadual de Educação, Conte Bittencourt, anunciou que hoje o orçamento da pasta gira em torno de 4,2 bilhões de reais, uma situação melhor do que nos últimos anos. Ele informou que, embora os salários ainda estejam congelados, a CEDUC fez um esforço para aumentar o auxílio alimentação dos professores de R$ 160 para R$ 598 por mês e que liberou um auxílio tecnológico de R$ 1.500 para que os profissionais que estão dando aulas remotas possam melhorar seus equipamentos. Segundo o secretário, também foi feita recentemente uma chamada pública para preenchimento de 501 vagas de contrato temporário, que teve 25 mil inscritos. Ele elogiou o cumprimento das transferências orçamentárias pela secretaria estadual de Fazenda, o que possibilita uma melhor programação das execuções da pasta. Já os representantes do Sindicato dos Profissionais da Educação criticaram o congelamento dos salários e da progressão na carreira. O professor Luiz Guilherme lamentou que as justificativas para não haver aumento salarial sejam o regime de recuperação fiscal e o número de aposentados da categoria. R$ 1.179,35 para a DOC 1, R$ 940,16 para a DOC 2. Esse é o salário de um professor início de carreira na rede estadual. E R$ 670,45 é o salário inicial dos funcionários de escola da rede. E é incrível que esse número não tenha sido mencionado depois de uma hora de audiência. Por trás desses números tem vidas lutando para sobreviver. É profissional sem conseguir pagar a conta, dependendo da estrutura familiar para sobreviver. tendo que pegar quatro, cinco, seis escolas para dar aula no momento em que as escolas e universidades particulares estão demitindo gente. Por conta de pandemia, por conta de ensino remoto. A Secretaria de Educação está em fase de transição do titular, que vai deixar de ser o secretário Conte Bittencourt. O deputado Valdeque Carneiro espera que o novo secretário conheça bem a pauta da educação. Ele sugeriu um aprofundamento na discussão do projeto de lei, que trata da migração dos professores de 16 para 30 horas, o que poderia melhorar as condições salariais e de trabalho desses profissionais, que muitas vezes precisam trabalhar em várias escolas para compor sua renda. Muitos professores completam sua carga horária com a chamada GLP, que é uma gratificação por lotação provisória, que é, na verdade, um arremedo. Tudo bem que é um professor de matrícula, mas muitas vezes ele faz... O número de carga horária que ele tem na GLP é maior que a carga horária contratada dele para o concurso, o que revela que a rede precisa de mais professores concursados. E, além disso, o Estado precisa reconhecer que não se presta serviço público, e, sobretudo, serviços fundamentais, como é o caso da educação, sem servidores públicos. O presidente da Comissão de Educação falou sobre o que será feito para tentar solucionar a questão salarial dos profissionais da educação do Estado. Por um lado, a gente buscou encaminhar a criação de uma mesa para conversar, dialogar, negociar a possibilidade da recomposição das perdas inflacionárias e de outras medidas que diminuam o impacto desse ajuste fiscal nesses servidores que estão empobrecendo. Por outro, buscar medidas que fortaleçam a carreira. Uma delas é a possibilidade de a gente dar continuidade na tramitação do projeto de lei que está na LERJ, que prevê a migração da carga horária dos professores de 16 para 30 horas. Esse é um projeto importante porque, atualmente, os professores estão tendo que pegar muitas horas extras, tanto para recompor o seu salário, quanto porque a rede precisa de mais professores para ofertar mais disciplinas, e isso prejudica o profissional que passa a ganhar menos, que não leva essa hora extra para uma aposentadoria futura, e prejudica a rede. Música 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 Música